Deadpool, quem manda na porra toda, criador da X-Force Liminol, o mundo conspira pra que tudo dê certo para tu Eu falei mil vezes que isso não é poder, mulher É sorte Vai do Chris Controla alguma coisa elétrica que dá dor de cabeça Tipo sertanejo, surpresa É brincadeira, é brincadeira E o Pennywise, realmente gente, ele é um ator do Itacoza lá Não sei se ele é do bem ou do mal E Peter, um cara normal Sério? Tem outros membros, mas são irrelevantes no filme, então dá nada Não é a família que eu queria, mas é a família que eu precisava Poderia dar triste, mas a dor nos ensina a viver E outra, quem não quer lutar ao lado de Colossus e Justin Bieber? É, no fim descobri que meu super poder é o câncer Crianças usam chances de ser melhores, ainda mais se fuma criança gangsta Ah, e pra quem duvidou que Deadpool é realmente sem noção De novo falei merda no espaço que era pra ser o refrão